Oi pessoal, tudo bem com vocês? É, estou de gorro, está friozinha, na verdade estou de gorro, mas vou proteger a minha testa e orelhas, porque esse ventinho frio, essa neblina que vocês estão vendo, dá uma dor de cabeça, enxaqueca principalmente. Mas hoje eu vim mostrar para vocês como que estão as cores de outono aqui em casa, o sol está meio tímido lá querendo sair, mas o sereno, a neblina está tão densa que o coitado lá não consegue sair de trás da árvore, vou mostrar para vocês. Olha lá o sol tentando sair lá de trás, mas não consegue. Gente, olha só a neblina que está aqui para ver aqui já, assim, sabe ali, coisa de, sei lá, 15 metros de onde eu estou até ali na estrada. Olha, o INE é facinho de se perder no meio da neblina, gente do céu. Agora sim já está aparecendo, parece que vai ser o sol, mas não tem nuvens no céu, mas a neblina está bem densa, né? Desculpe, tá, gente? Ah, para se aquecer, você quer brincar? Então vamos brincar? Vamos mostrar como você brinca? Então vamos brincar. Então mostra, como é que você joga futebol? Ai, gente, vocês estão vendo? Ai, com essa cadela. Então brinca, então mostra como você brinca. Ó, mas você não vai deixar eu jogar para você, não? Hein? Você não vai deixar eu jogar para você, não? Então deixa eu jogar. Então vá brincar sozinha, sua fominha. Ó, não é para estourar a bola. Não é para estourar a bola. O INE, não é assim que brinca de futebol. Ai, gente do céu, que esses bichos, né? Vocês estão vendo? Sim, é isso mesmo. Tá, mas vamos lá mostrar o que interessa, né? Todo mundo tem um pet em casa, sabe como é que eles brincam, né? Então, vamos lá ver, vamos passear aqui pelo meu paraíso verde nesse dia. Agora acho que é oito e meia da manhã, né? E eu vou mostrar para vocês o encanto do outono, né? Olha isso. Não, Ine? Agora eu não vou querer brincar com você também, você fica só se exibindo, fominha. Então, ó, as cores acobreadas... Olha como é que ela está se exibindo, eu não dei bola, né? O INE não é para estourar a bola. Então dá aqui. Então vamos brincar. Então vamos brincar. Então pega. Então pega. Traga aqui de volta. Traz. Traz aqui. Tá. Fique brincando sozinho. Então as cores acobreadas, os vermelhos, os dourados, né? Aqui a minha reseda, eu acho linda essas árvores que perdem a folha, sabe? No inverno. Então assim, o outono fica desse jeitinho. Só que também fica desse, né? Olha aí. Murcho de sede. Eu preciso trazer água aqui, porque faz tempo que não... Não chove, né? Antes chovia todo dia, agora não está chovendo. Quero mostrar para vocês também o caqui. E também, olha, tudo precisando podar, né? Logo começa a época de poda. Olha ali também, né? Eu preciso tirar tudo. Então no outono fica tudo assim, né? Morrendo aos poucos. Essa escova de garrafa, eu acho que vocês não vão conseguir ver. O crochê aqui da dona aranha, será que vocês vão conseguir ver? Acho que não, né? Ai, que bom se vocês conseguissem. Mas ali tem outros, eu já mostro para vocês. A escova de garrafa eu vou ter que cortar. Porque não tem nada que eu consiga passar por baixo aqui. Fica bonito um paredão, né? Mas eu acho que eu vou ter que tirar. Aqui as minhas suculentas, que estão o ó do borogodó, né? E também eu preciso tirar essas ramas de batata doce. Que na verdade já dá para colher a batata doce que está aqui, né? Ah, pessoal, eu também quero falar para vocês. O pessoal está perguntando, né? Porque eu estou lá na mãe. E já está três semanas que eu estou ajudando a mãe. Lá limpar as orquídeas. Vocês viram o álbum de vendas, né? E aí perguntaram, como que está a tua sogra? Você não fala mais da tua sogra? Gente, já faz dois meses que a minha sogra... Eu não falei nada para vocês, né? Até esqueci, na verdade. A minha sogra não mora mais aqui em casa, tá? Ela está morando com a filha dela. No caso, minha cunhada, tá? Porque a minha sogra não fica à vontade comigo. Não adianta forçar a barra, né? Então, ela vai com a filha dela. Então, eu estou ajudando agora a minha mãe, né? Cuidando da minha mãe, fazendo as minhas coisas. E a minha sogra foi lá com a minha cunhada, tá? Até porque o trato também era, né? O combinado, no caso, que eu ajudaria a minha cunhada até terminar a safra de fumo. Já que eu não plantei fumo, né? Eu ficaria com a mãe dela e depois... A mãe do meu marido, lógico, também. E daí, depois que terminasse a safra, ela cuidaria. Já que a minha sogra queria ficar com a filha e não com a nora, né, gente? Então, eu fiz a minha parte e ela voltou a morar lá com a filha dela, tá bom? Só para esclarecer para vocês que estão me perguntando como que está... Ah, e ela está muito bem, gente. Não dá para dizer que é a mesma pessoa que estava aqui em casa, né? Claro que nos últimos dias que ela esteve aqui em casa, o médico suspendeu alguns medicamentos, né? E o médico mesmo disse que aqueles medicamentos estariam atrasando em vez de fazer o bem. E dito e feito, gente. Ela está bem. Ela não está muito pouco, né? Usando a cadeira de rodas. Ela está se locomovendo como antes. Se locomovia indo o banheiro sozinha, né? E agora, pelo menos, está um pouco mais fácil, né, gente? Então, melhor assim, né? 82 anos é para poucos, né? 80 anos, desculpe. 80 anos. Então, aqui, agora vamos mostrar de novo aqui o crochê das minhas aranhas, né? Olha só quanto crochêzinho. Como essas aranhas gostam do crochêzinho, né, Polly? Hein, Polly? Você é também bem exibida, ó. Né, que você é exibida? Ó como é que ela é exibida. Lá está o mofo e o resto não sei onde que está. Essa hora da manhã, eles já estão com a barriguinha cheia. Ou porque caçaram durante a noite. Ou porque já comiram a raçãozinha, né? Olha, então. Aqui temos ainda caqui. Aquele caqui, eu acho que se tiver alguns lá que eu estou vendo que tem, né? Mas aqueles são doces, são fuyo e tal. Aqui nós compramos para ser o coração, eu acho, o café, o chocolate. Isso, caqui e chocolate. Gente, do chocolate não tem nada. Ele, ó. Eu não sei quanto. Aqui, ó. Está mais... Está mole. Esse dá para mim tirar. Claro, né? Olha porque isso está mole. Né? Nem passarinho não come esses caqui. Nem passarinho, porque eles são amarrador. É só quando ele começa a ficar molinho, o passarinho vem e come. Daí significa que está bom para colher. Mas eles vão cair todas as folhas e o caqui vai ficar no pé ainda. Né? Mas pensa na delícia que é, sendo bem molinho, tá? Então, esse daqui dá para tirar o come do passarinho e dá para dividir o pão, minha gente. Vamos dividir o pão com o passarinho. E aqui, então, o que ficar aqui vai ficar até ficar molinho de vez e para comer. Aqui estão as ameixas. Eu preciso fazer roçada antes da geada, gente. Que ainda não deu geada aqui para nós. Né? Então, eu preciso cortar toda essa grama. Eu não sei se vai ser hoje ou vai ser amanhã, que o marido vai trazer a gasolina para mim usar, né? Na roçadeira. E aí para mim roçar. Porque está feio. Está cabuloso. Vamos ver quem vai brigar antes. Duelo. Mãe e filho. Pega, mofo. Né? Eu e os meus bichos, né? Eu e os meus bichos. Então, assim. Aqui, eu comprei um pé de ameixa, né? Porque eu acho que eu expliquei para vocês que os meus pés de ameixa não produzem porque falta polinização. Então, eu comprei um pé de ameixa de outra variedade, que eu já não lembro mais. Lá no passeio que nós fizemos, né? No viveiro VPA. E aí, eles garantiram que essa daqui vai servir de polinização para as outras. Então, vamos ver se vai produzir ameixas, tá? Lá na hortinha eu não vou. Vou deixar para outro vídeo. E aqui eu vou continuar, então, mostrando as cores de outono. Toda essa neblina. Gente, olha que bonitas minhas samabaias aqui. A única que eu coloquei aqui foi a chifre de viado. E aqui, ó. Já sai. Sai, Winnie. Ela também gosta de caqui, né? Esse caqui é meu. E aqui, ó, tá bem firme já. Dei as orquídeas, né? Que eu coloquei. Mas as outras, olha aqui as orquídeas também. Mas as outras nasceram aqui, sabe? As samambaias. E olha, vai crescer aqui. Olha que lindas. Porque o ch... É... Aqui não... Isso não é chaxim. Mas retém a umidade como se fosse, olha. E aí, saúde, Winnie. Saúde. E olha só quantas variedades, né? De... Aqui no meu pé de butiá. Que está vindo mais um caixa, inclusive. Tomara que esse ano segure. Porque ano passado deu flores aqui, ó. Mas não segurou. Né? Eu vou tirar essa capa pra fazer algum arranjo, alguma coisa. Né? A capa do coqueiro. E aqui, ó, vai ter mais um. Talvez pode ter mais. Né? Olha que lindo que soltou aqui, ó. O miolo dele. Logo eu vou fazer a poda. Vamos ver se não tem mais. Não, acho que não tem mais. E daí eu vou fazer a poda. E eu vou mostrar pra vocês. Esse ano eu vou mostrar de novo pra vocês tudo que eu vou fazer aqui. Né? Tem que plantar mais rosas. Gente do céu. Eu tenho que fazer mais rosas. Olha que linda a... A... A imagem, né? Das folhas caindo. Eu acho muito lindo isso. Muito. Só pra vento. Pra cair mais folhas. Espero que a minha... A minha... Nós pecãs segure frutos. Porque... Eu lembro daquelas frutas? Pois é. Estavam vazios. Estavam borocochô. Mas não pode. Eu quero com frutos. Né? Ah, a Zazu tá aqui. Dormindo no jardim. Que eu já desisti de fazer jardim aqui. Porque não dá pra passar por lá, sabe? Tem que passar por aqui. Né, Winnie? E daí eu fico sem jardim aqui. Aqui também, olha só. Que bonita, né? Deixa eu pôr a minha mão aqui atrás. Essas aranhas não são perigosas, tá? Então eu só vou colocar aqui a mão pra vocês verem bem de pertinho. Winnie, você tá pisando no meu pé. Que lindo. Sai! Que nojo, Winnie. Credo. Não gosto de beijo de cachorro. Sai! Olha que lindo. As gotículas parecem todas pérolas. Missanguinhas. Olha, gente. Que coisa mais linda. Parece missangas no cordãozinho aqui. Vocês já viram uma aranha construir a teia? Gente, é a, eu repito, é a imagem mais linda que se tem. Você viaja, sabe? Olhando a aranha dar todas essas voltas aqui. Ela primeiro, ela consegue fazer um traço. Daí depois desse traço, ela vem caminhando, gente. E ela consegue ponto por ponto. Gente, se vocês ainda não tiveram o privilégio de ver pessoalmente, pesquisem no YouTube mesmo. Como que a aranha faz? É lindo, lindo demais, gente. Gente, aqui tem mais uma também, olha. Ai, ainda mais fica feio no jardim. Não, não fica. Porque se vocês vêssem de perto essa teia, gente, é um encanto. É um encanto. Só quem aprecia mesmo de fato a natureza, é que entenda o que eu estou dizendo, sabe? Olha, elas não conseguiram muita caça essa noite, porque no frio, né? Mas então vamos lá. Aqui também preciso tirar todas essas gramíneas que tem esse mato, né? Aqui, algumas suculentas, né? Que estão sobrevivendo desde o inverno passado, inclusive com cores bonitas. A Lavinia e Rose, que não aconteceu nada na jada, o castelinho, sabe? Aqui tem uma mini também, olha ali. A minha... Ai, Glauca também, tá bonita. Ali já tirei várias mudas dali. Aqui também, olha quantas lindezas. Deixa eu virar aqui. Acho que assim mostra. Não sei se está mostrando. É, mostra, olha. Lindas, lindas, lindas. Olha. Né? E aqui estamos. Vamos ali no outro caquiseiro, né? E daí eu encerro o vídeo, porque já deu um vídeo grande, né? E o vento também está chato. Então dá para eu encerrar o vídeo por aqui. Olha que cor linda do outono. Gente, é maravilhoso poder viver cada estação do ano, né? E saúde principalmente. Ali tem uns caquises. Esses estão doces. Claro que os passarinhos, né? Não sei se vai mostrar. Olha ali pendurado, uns pedaços. Lá, ó, mais ao fundo também. É, tem alguns caquises para catar, né? Mas então tá. Gente, lenha, né? Garantir para o inverno também. Estou fazendo limpeza lá atrás do barracão, gente. Essa carreta não é nossa. É do vizinho que trouxe milho. Está aqui dentro do nosso barracão, né? E eu estou fazendo limpeza lá. E eu vou mostrando isso para vocês, tá? Fiquem aí comigo. Permaneçam aí comigo. E para vocês saberem os detalhes. Olha lá. Olha a casinha. Olha todo lá o fundo. Como que está com a neblina. Aqui é perigoso, né? No sul é mais perigoso andar nessa época de carro, né? Porque você não enxerga meio metro. Além do teu nariz, né? E é complicado andar com essa neblina densa assim, né? Mas olha, folhas, cores começando na maria lá, ficam vermelhas e tal, né? Mas é assim mesmo. É assim a nossa paisagem. E dou graças a Deus por isso. Tá bom? Então é isso. Desculpa a beleza da pessoa aqui. De gorro, gornê, meu. Ai, ai. Mas é o que tinha, né? Está do avesso aqui também. É uma escrita em japonês. Eu não sei o que está escrito. Vai que é um palavrão, né? Eu não sei. Enfim, um beijo para vocês. E segue os próximos episódios, então, dessa saga pela busca de um jardim perfeito, das cores do outono, logo o inverno. E aí sim, tudo fica sem folhas. Tudo fica mais cinza, né? Agora estamos com cores animadas ainda, né? Amarelo, laranja, cobre, vermelho. Mas logo vamos ficar sem nada, né? Mas tudo no seu preparo para, então, celebrar a primavera, né? Que é lindo também. Nossa, eu falo, 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 né? Eu quero só mostrar aqui, antes de encerrar esse vídeo, alguém atemporão aqui, né? Olha, alguém atemporão aqui que nasceu, né? Eu estava guardando as sementes, provavelmente caiu aqui no jardim. Eu joguei, sei lá, o que eu fiz. E olha, com flores para celebrar o outono. Lindo, né? Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Bençãos sem medidas sejam derramadas sobre vocês. Semana que vem vai ter vídeos de passeio, né? Porque sábado vamos passear, então terá vídeo de passeio. E vai ter vídeos de, enquanto vou fazendo os vídeos de passeio, né? Colocando para vocês assistirem. Vou trabalhando, vou filmando aqui para vocês e para vocês verem depois o resultado de todas as limpezas. Porque está precisando, esse jardim aqui na minha frente está precisando de uma limpeza. Então, tá, gente? Um abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Ah, hoje vamos deixar a hashtag outono? Vamos? Então tá bom. Hashtag outono se você me seguiu até aqui.